Galera, o momento mais esperado da década chegou. Galera, com muita alegria que eu trago essa notícia pra vocês, que agora tu tem a oportunidade de fazer parte do Vida de Titã. É extraordinário pra mim e pro Gabriel vermos o crescimento exponencial que o Vida de Titã tá tendo esse ano. Em números, em faturamento, em qualidade, em pessoas impactadas. Tudo que a gente sonhou todos esses anos, tudo que a gente plantou, finalmente chegando no patamar que a gente sempre sonhou, que a gente sempre quis. É o sonho que virou realidade, galera. É incrível. E agora a gente chegou numa etapa em que a gente precisa expandir. Não dá mais pra levar na forma como a gente tá levando hoje o Vida de Titã, com a estrutura que a gente tem hoje. Que é muito boa, não me entenda mal. A qualidade da entrega que vocês veem aqui no YouTube, pra quem é nosso cliente, a qualidade extraordinária que a gente tem com os nossos serviços. Chegou na hora de crescer isso ainda mais. Chegou na hora de chegar em mais pessoas, de produzir ainda mais. E pra isso a gente precisa de profissionais capacitados para fazerem parte dessa equipe. Pra fazerem parte do Vida de Titã, dessa empresa que é muito mais do que apenas uma empresa. A gente realmente impacta muitas vidas, galera. E vocês conseguem ver isso aqui? É só olhar os comentários dos vídeos, é só olhar os depoimentos de pessoas, nossos clientes. E agora chegou a hora de tu fazer parte disso. de tu entrar nessa equipe extraordinária que tá causando um impacto sensacional no Brasil. Uma empresa que trabalha duro, que se esforça, realmente assim ó. A alta performance aqui é séria, galera, no trabalho. Mas a qualidade de vida não é deixada de lado. Pra gerar esse impacto gigantesco pra todo mundo. Pra trazer pro Brasil inteiro essa vida de Titã. Então a oportunidade chegou. A oportunidade de tu fazer parte de algo maior do que tu, maior do que eu, maior do que o Gabriel, maior do que todos nós. Porque o Vida de Titã é isso, galera. O impacto que a gente tá causando no Brasil é maior do que todos nós. Esse é o nosso propósito. Trazer pra todo o Brasil uma Vida de Titã. Então a oportunidade de tu fazer parte dessa equipe, de trabalhar comigo, de trabalhar com o Gabriel, de fazer parte de uma equipe de profissionais extremamente dedicados e talentosos que estão comprometidos em trazer essa transformação pro Brasil. A oportunidade tá aqui na tua frente agora. Só que tu tem que decidir se tu vai agarrar essa oportunidade ou não. Pra tu te candidatar a essa vaga, o link tá na descrição, tá no primeiro comentário também. Então, assim ó. A oportunidade tá aqui. Quem tem que decidir se vai agarrar ela pra fazer parte do Vida de Titã é tu. Não espera. Porque as portas estão abertas agora, mas logo, logo elas vão fechar. Se tu tá comprometido, se tu tá decidido, se tu é um profissional que tá disposto a fazer um trabalho sério, rodeado de profissionais excelentes pra causar um impacto gigantesco no Brasil, trazer essa Vida de Titã pros outros brasileiros, se tu quer fazer parte dessa equipe e tá junto com a gente nessa, a hora é agora. Te candidata pra uma vaga e eu te espero aqui dentro. Tamo junto e bora viver uma Vida de Titã. Show! É isso aí, né? Vamos nessa.